A Pai do Senhor, boa tarde, boa noite, bom dia, seja lá onde quer que você esteja me assistindo, boa madrugada, seja lá qual horário que for, seja muito bem-vindo a mais um vídeo em nosso canal Movimento Pentecostal, hoje nós vamos abrir mais um chegado para a gente aqui dos nossos parceiros no Mercado Livre, Mercado Livre, nós vamos... Oi, cheguei! Como sempre, muito bem embalado, entrega rápida, Mercado Livre é brinquedo, né? Mercado Livre está sempre à frente, agora com o avião, né? Rapaz, o negócio está chique, rapidamente eles entregam, chega aqui na minha Bahia ligeirinho, ainda te permite dizer qual dia que você quer que o material chegue, pensa o negócio bom. Vamos ver o livro que está aqui, o livro que está aqui é extraordinário, trata-se de livros históricos, nós estamos estudando personagens da história da igreja, então não sai daí porque esse vídeo é daqueles. Muito bem, agora estamos aqui, vamos abrir logo esse negócio, sem delongas, como diz um amigo, sem delongas, sem delongas, vamos abrir, facinho de abrir, né? Simples de abrir, não precisa quebrar a cabeça. O livro que está aqui é esse aqui, é um lançamento até recente, não sei em que momento você está vendo esse livro, esse vídeo, esse vídeo ou reprise desse vídeo, mas enfim, o livro que chegou aqui para a gente, opa, é esse aqui. Esse livro que tem sermões de personagens históricos maravilhosos, um deles, que é o caso de John Wesley, teve grande influência no nosso movimento pentecostal, doutrinariamente falando, ele teve uma forte influência. Eu estou falando do livro sobre grandes pregadores falando sobre santidade, ou grandes pregadores falam sobre santidade. E você tem aqui o Jonathan Edwards, muito famoso, daquele sermão famoso, pecadores nas mãos de um Deus irado, vocês lembram desse sermão? Nós temos aqui o Charles Radon Spurgeon, o conhecido como o príncipe dos pregadores. Nós também temos aqui o John Wesley, que eu citei há pouco, o predecessor das doutrinas do movimento pentecostal, do pentecostalismo atual. Nós temos também o George Whitford, que é contemporâneo dos três, não lembro se diz Spurgeon, mas contemporâneo de Wesley e de Jonathan Edwards. O Whitford, que até hoje existe muitos materiais dele, é um dos pais, digamos assim, da cruzada evangelística. O Whitford pregava ao ar livre, numa época em que pregar sermões, era sempre lendo, ele serviu muito de influência para alavancar, acelerar o trabalho evangelístico de John Wesley. Interessante, interessante. O Whitford pregou, inclusive no dia que ele morreu, ele pregou para cerca de 3 mil pessoas que aguardavam ele do lado de fora da sua casa, e ele pregou, depois ele falece ali, após o seu sermão, muito interessante. John Wesley, o tição tirado do fogo, como diz o livro Heróis da Fé, de Orlando Spencer Boyer, Orlando Boyer, da CPAD, ele fala que John Wesley era o tição tirado do fogo, e lá ele conta uma história de Wesley maravilhosa. John Wesley, o homem da oração, o homem da doutrina. John Wesley foi um dos, é até hoje o trabalho doutrinário de Wesley, um dos magníficos contra o cessacionismo dos dons e contra o calvinismo, tá? Perdoem-me os irmãos calvinistas, mas é verdade. Irmão, o que o livro tem a ver com o calvinismo? Não tem nada a ver nesse caso aqui, não. Pão Diário é a editora que traz aqui pra gente uma das melhores obras para o estudo a respeito de santificação. Deixa eu colocar aqui os quatro ois do velhinho, porque o velhinho já tem que usar óculos, né? Vamos abrir aqui, que é pra gente fazer aquele ritual maravilhoso, né? Ô produção, como é que tá meu cabelo aí, produção? O ritual maravilhoso de, que a esposa briga comigo, né? Que é o ritual de cheirar o livro. Ai, 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 abri com caneta, Messias, com caneta, Messias. Perigo de riscar o livro. Ah, pessoal, uma coisa pra dizer aos irmãos. É em capa dura, tá? Um livro muito bem feito, muito bem trabalhado. Trabalhado em capa dura. A obra é importante, merece capa dura, merece capa dura. Atenção, você que não é membro do nosso canal, vem ser membro do nosso canal. Nós temos aí muitos vídeos, diversos vídeos, inclusive, com muitos estudos teológicos. Ô glória! A gente compartilha aí muita coisa aí com os irmãos, tá? Obrigado por também se inscrever no nosso canal. E fica de olho aí nas dicas. Som do capitalismo. Fica de olho aí nas dicas do nosso canal, que são muitas dicas, né? Rapaz, que obra primorosa. É pequenininho. Olha que capa mais extraordinária. Meu Deus do céu. Aliás, nós estamos aí, né? Chegando a mais uma data de comemoração da Reforma Protestante. Jonathan Edwards, Charles Spurgeon, John Wesley, George Whitefield, grandes pregadores falando sobre santidade. Esse tema que hoje, no nosso tempo, quando fala santificação, as pessoas pensam numa coisa chamada usos e costumes denominacionais. Mas a santificação não tem nada a ver com usos e costumes. santificação é uma doutrina bíblica importante, muito importante. Não tem como ser salvo e não ter vida de santidade. Ou não tem como, sem santidade, ser um salvo, né? Muito bem. Quatro dos maiores pregadores de toda a história da igreja. Eu estou lendo a contracapa, tá bom, meus queridos? Quatro dos maiores pregadores de toda a história da igreja estão reunidos nesta obra para tratar de um tema imprescindível para a igreja de Cristo, a santidade dos filhos de Deus. George Whitefield, de 1714 a 1770, John Wesley, de 1703 a 1791, Jonathan Edwards, de 1703 a 1758, e Charles Spurgeon, de 1834 a 1892 só. Spurgeon não é contemporâneo dos outros, né? Cada um em seu próprio tempo influenciaram tremendamente a realidade da igreja e sociedade em que viveram. Seus sermões, embora pregados dois ou três séculos atrás, ainda possuem surpreendente atualidade e comunicam com os leitores contemporâneos com o mesmo poder de quando foram emitidos de seus púptos. Separado em três partes, doutrina, religião, interior e santidade prática, este livro lhe fará uma perspectiva holística da obra da santificação no coração do convertido e o resultado em seu viver. Acompanha também as biografias de cada um dos autores, como confirmação do poder da ação santificadora do Espírito Santo sobre homens e mulheres que se submetem totalmente a Deus. Oh glória! A Deus seja a glória! Capa dura, gente! Que livrinho maravilhoso! Eu estou impressionado! Olha a qualidade desta capa! E aqui, detalhe, veja, tem verniz localizado nas letrinhas. Páginas amareladas! Quantas, quantas... Olha que bonitinho, rapaz! Quantas páginas nós temos aqui? Eu vou fazer o review depois, tá? Quantas páginas nós temos aqui? Nós temos aqui, junto com as biografias no final, nós temos 255 páginas. Todos eles maravilhosos. Gente, a doutrina da santificação, não importa se você é calvinista, arminiano, pentecostal, tradicional, não importa. A santificação é uma das doutrinas que nós entendemos de igual forma, excetuando questão de questões denominacionais, que é o caso dos usos e costumes, tá? Mas aí é outra questão que não vem ao caso aqui. Mas, biblicamente falando, pois este canal fala de bíblia, não de denominações, biblicamente falando, a questão da santificação, doutrinariamente, é a mesma, tá? Em todos os segmentos, todos nós, evangélicos, entendemos que sem santificação, ninguém verá o Senhor. Entendemos isso porque a Bíblia diz isso. Grandes pregadores falam sobre santidade. Sumário, introdução, parte 1, doutrina. O poder do Espírito Santo. Então, começa a primeira parte com a questão doutrinária, a santificação como doutrina. O poder do Espírito Santo. E a primeira parte, ó, escrito por Charles Spurgeon. O pecado em quem crê. John Wesley. John Wesley, pessoal, é fundador da igreja, movimento e igreja. Metodista. Atualmente, denominação. Metodista. Métodos. É isso aí. John Wesley. Tripla santificação. Charles Spurgeon de novo. A transmissão da luz divina à alma. Jonathan Edward. Jonathan é aquele que pregou o famoso sermão, pecadores nas mãos de um Deus irado. A história conta que os pecadores não esperavam que o Edward fizesse apelo. Eles mesmos clamavam. Eles se agarravam aos bancos e gritavam. Não nos deixe para o inferno. Diga-nos o que fazer para não ir para o inferno. Ganhou milhares de almas para Jesus. Segunda parte. Religião interior. O conhecimento cristão. Jonathan. Jonathan Edwards. Vai falar. Pensamentos errantes. John Wesley. A cada capítulo, um autor. Um deles, né? Andar com Deus. George Whitford. Deus é glorificado na dependência do homem. Jonathan Edwards. Gente, hoje as igrejas... Vamos ser sinceros, tá? O Wesleyanismo, o presbiterianismo, né? Ou seja, o metodismo, não o Wesleyanismo. O metodismo, o presbiterianismo. Essas igrejas, assim, estão bem... Estão bem aquém dos seus fundadores, é ou não é? Estão bem aquém, né? As igrejas metodistas, por exemplo, não têm praticamente nada a ver com o fogo, a paixão no coração de John Wesley, né? Os seus cultos são... Meu Deus do céu. Perdoe-me, tá, irmãos? Os metodistas. Santidade Prática. Parte 3. O uso do dinheiro. John Wesley. O grande dever da religião e família. George Whitford. A necessidade e os benefícios da sociedade religiosa. George Whitford. Que maravilha! E no final nós temos as biografias. John Wesley, Jonathan Edwards, George Whitford e Charles Spurgeon. Muito bem. Baita livro. Maravilhoso. Tamanho pequenininho. Aí você diz, ah, é pouca coisa, um livrinho. Não. Eu quero agradecer aí quem nos enviou. Também quero agradecer. Vou pôr o link na descrição. Mas também quero agradecer a publicações Pão Diário. Vocês merecem elogios? Porque vocês deram um valor merecido para a obra, né? Que é ter feito ela em capa dura. O fato dela ser em capa dura, vocês deram um valor que não é excessivo. É muito importante. Não só pela durabilidade, mas pelo esmero, pelo cuidado. Que vocês fizeram. Que maravilha! Que maravilha! Olha essa... Olha que coisa mais luxuosa, gente. Aqui e no final. Olha isso. Que coisa mais luxuosa, minha gente. Você pode pausar o vídeo aí e você vai conseguir ler aí alguma coisa, não? Fica aí a dica para os irmãos, tá bom? Fica a dica aí para os irmãos. Esta obra é importante. Falar sobre santificação é extremamente importante. Alguns desses homens, antes de conhecer o Senhor Jesus, como é o caso de John Wesley, a biografia dele, amo demais, quando ele fala sobre santificação, é um dos meus autores preferidos no tema, tá? É um dos meus autores preferidos no tema. É uma das biografias mais lindas que eu já li na vida. É de John Wesley, ok? E o... Falar sobre santificação com eles é muito bom. É muito bom. Porque estes homens, eles dedicaram a vida deles ao serviço do Senhor, ao prazer de ganhar alma para Jesus e agradar o Senhor Jesus. Crentes autênticos, verdadeiros crentes, que marcaram a sua geração. Já disse alguém que nós não podemos marcar mais do que a nossa geração, porque só vivemos uma única vez e nosso tempo na terra passa rapidamente. Como você tem aproveitado os seus dias? Você tem aproveitado os seus dias em santificação e ainda fazendo alguma coisa que marque a tua passagem sobre a terra? Ou será que você tem apenas existido? Apenas sendo alguém que existe e um dia não vai mais existir em cima da terra e ponto e acabou. Viva uma vida de santidade, que não é de perfeição, é de fidelidade, ok? Santificação não é ter, é ser. Santificação não é usar, é ser. Então, que possamos aprender. Embora quem tem santificação não usaria determinadas coisas, não faria determinadas coisas. Muito bem. Santidade. Grandes pregadores falam sobre santidade. É a nossa dica de hoje para os irmãos. Fica a dica aí. Link na descrição do vídeo. Você que está em nossas redes sociais ou no nosso canal no YouTube, eu peço, por favor, comente aí. Já conhecia esse livro? Teve curiosidade? Tem que estar curioso para ver esse livro? Vai adquirir esse livro? Diga aí o que você achou. Quero ver sua opinião. Respondo todos os comentários. Deus abençoe. Tchau. 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 Tchau.